Música Mediador-chefe do Acordo de Roma está em Maputo para facilitar o diálogo político. Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Está confirmado a circular o melhor, a estrada circular de Maputo terá quatro portagens. Os preços ainda não foram definidos, mas o governo da cidade de Maputo assegura que quem pagar uma portagem fica isento de pagar as restantes três. As quatro portagens vão ser montadas ao longo dos 74 quilômetros da estrada circular de Maputo como forma de garantir a rentabilidade da infraestrutura e a sua manutenção. Para os automobilistas que vêm do centro da cidade, com destino a Marraquena, através da zona do Chiango, vão encontrar a primeira aqui no bairro da Costa do Sol. A informação sobre a instalação das quatro portagens foi avançada esta quarta-feira pelo governo da cidade de Maputo, numa conferência de imprensa. Neste momento, só falta conhecer os preços, os quais estão ainda em discussão. Não se pode adiantar agora valores, portanto, ainda em discussão, portanto, com os vários intervenientes no processo, que é a Associação dos Transportadores e mais outros. Portanto, na altura que tivermos, portanto, esta informação já trabalhada, assente, aí virá, portanto, a informação, os órgãos de informação. Agora, não. As restantes três portagens estarão distribuídas pelos municípios de Maputo, Matola e o distrito de Marraquene. Uma estará aqui, no bairro do Zimpeto, a outra em Tchumene, na Matola e a terceira na vila de Marraquene. E porque poderão existir automobilistas que ao longo da sua viagem passem por duas ou três, o governo está a estudar formas de que estes paguem apenas uma portagem. É preciso salientar que, para aqueles que terão que passar por duas portagens, eles vão a cautelar, portanto, para que não se paguem duas vezes. Portanto, aqueles que entram por uma portagem, imaginemos que vende uma roquene de uma caneta, terá que vir, virá via Casa Jovem, não vai ter que pagar novamente, portanto, a portagem, porque na Casa Jovem, por exemplo, é um exemplo. Mas é preciso privilegiar aqui, como nós recomendamos, portanto, as vias alternativas de acesso, porque há aqueles que não poderão, portanto, suportar esta tarifa que será estabelecida. O governo da cidade de Maputo abordou ainda as restrições no fornecimento de água e energia elétrica, tendo adiantado que até maio a situação estará minimizada, com a instalação de dois novos transformadores encomendados da África do Sul. O mediador-chefe do Acordo-Geral de Paz, Mário Raffaele, está em Maputo para facilitar o diálogo entre o governo e o líder da RENAMO, Afonso de la Cama. Mário Raffaele reuniu hoje com o presidente da República e pondera também encontrar-se com Afonso de la Cama. Mário Raffaele foi recebido esta quarta-feira em audiência pelo chefe de Estado, Filipe News, e tinha um único ponto de agenda. O mediador-chefe do Acordo-Geral de Paz quer ajudar a que se chegue a entendimento e pediu ao presidente da República que encontre caminhos para garantir a paz e estabilidade. O doutor Mário Raffaele é um grande amigo de Moçambique e ele esteve empenhado no processo que conduziu à assinatura do Acordo-Geral de Paz. E sendo assim, ele veio nesta missão para falar com as partes, neste caso está a ser recebido por sua Excelência Presidente da República, com o objetivo de encontrar formas de os moçambicanos poderem falar e resolver a questão da paz. A paz é um bem muito precioso para todos nós. Não tem excepção, mesmo aqueles que conflituam, que com armas procuram, pô-la em causa, também beneficiam da própria paz. O antigo ministro italiano dos negócios estrangeiros pondera ainda encontrar-se com o líder da RENAMO, Afonso Giacama. Ele é um amigo de Moçambique, como disse, e qualquer situação que configura alguma perturbação à paz, que ele próprio, por amar Moçambique, ajudou a conquistar, é natural que ele se sinta na obrigação de ajudar para que as partes conversem. Acredito que ele procura falar com as partes, todas as partes que são protagonistas desta, vai falar com todas as partes envolvidas. E eu acredito que ele vai falar com a parte da RENAMO também. Mário Raffaele foi em 1992 coordenador dos mediadores do acordo que pôs fim aos 16 anos de guerra civil. Entretanto, a RENAMO mantém o objetivo de governar, ainda este mês, as seis províncias onde teve maior número de votos nas eleições gerais de 2014. O partido de Afonso Giacama aproveitou a terceira sessão da Assembleia da República para fazer passar a mensagem. A Assembleia da República reuniu esta quarta-feira em mais o encontro da sua terceira sessão ordinária para aprovação da proposta de revisão de lei das telecomunicações e da aviação civil. Mas antes da agenda do dia, a RENAMO tinha um ponto. O partido de Afonso Giacama diz que vai governar seis províncias do centro e norte do país, ainda este mês. Estamos em pleno mês de março. Para um moçambicano atento, acreditamos que está na expectativa para assistir e testemunhar a governação da RENAMO. É isso mesmo. Vem aí a governação da RENAMO. É uma realidade. Não há, nem deve haver dúvidas. A RENAMO vai governar nas províncias onde ganhou no dia 15 de outubro de 2014. A RENAMO explica que o seu projeto não significa dividir o país, mas satisfazer os moçambicanos que votaram em Giacama. Queremos, aqui e agora, esclarecer aos radicais da Frelim, que a RENAMO não tem nenhum plano de dividir o país, mas sim cumprir e respeitar a vontade popular expressa nas urnas no dia 15 de outubro de 2014. As declarações do deputado da RENAMO surgem três dias depois de Afonso de Giacama assumir numa entrevista a um canal internacional que irá governar as seis províncias onde teve maior número de votos ainda este mês. O MDM diz que os refugiados moçambicanos no Malawi não são turistas e exige a demissão imediata do governador de TET, Paulo Awad. O partido de Davi Simango diz ainda que o governo está a negligenciar os confrontos militares em curso no país. O que existe no Malawi são deslocados e se nós prestarmos atenção, aqueles números sobem de dia, dia após dia os números estão a subir. E no Malawi há seca como em Moçambique. Alguns maluianos vão se apresentar em postos, fazem-se deslocados em pontos estratégicos próximos da nossa fronteira. Portanto, nós não temos nenhum refugiado em Malawi. As palavras do governador de TET caíram mal na bancada parlamentar do MDM. E não estão no Malawi à procura de fertilizantes, nem em visita de compadres, como alguns governantes pretendem dar a entender. Nem são turistas. Em nenhuma parte do mundo, um turista abandona a sua casa para viver em condições de indigência extrema, em palhotinhas e desprovido de comida. O MDM vai mais longe e exige que o presidente da república demida o governador de TET. As declarações do governador Paulo Ad constituem um grande insulto ao povo moçambicano e uma apologia à violação dos direitos humanos e ao crime contra a humanidade. Para se redimitir, o presidente da república devia demitir, após as declarações, na imprensa, o senhor Paulo Awad, a fim de se distanciar de um governador incompetente, incapaz, inapto, cruel e tirano. Para o partido de Davis de Mango, os últimos desenvolvimentos da tensão política mostram que o governo está a negligenciar o assunto. Agora o número de afugiados é cerca de 11 mil e qualquer coisa. E muita gente para o governo continuaram a fechar os olhos aos nossos compatriotas de sofrer. Enéas Comis defende que não se pode recorrer à violência para fazer valer as ideias. O deputado e membro da Comissão Política da Frelimo diz que a tensão política ameaça a unidade nacional. Não se pode recorrer à violência armada para fazer valer ideias e tentar assaltar o poder à força, dividindo os moçambicanos. É democracia o recurso à violência, quer ela seja verbal ou armada, incluindo o ataque a pessoas, é repugnante. De acordo com Inés Comis, a tolerância e o debate de ideias são os pilares da democracia. A Frelimo defende que o diálogo, o debate de ideias, a tolerância são pilares da democracia. Só com o diálogo e a tolerância se superam as diferenças políticas, ideológicas, religiosas ou culturais. A Assembleia da República aprovou hoje, em definitivo, a revisão da Lei das Telecomunicações. A lei estabelece que apenas, melhor, que é um juiz de instrução criminal quem deve solicitar a realização de escutas telefônicas para produção de provas. Na última sessão ordinária da Assembleia da República, foi aprovada na Generalidade a revisão da Lei das Telecomunicações e, na altura, gerou polêmica por não definir a entidade competente que deveria autorizar a realização das escutas telefônicas. A versão, esta quarta-feira aprovada na especialidade, define o juiz de instrução criminal como sendo a entidade com tais competências. Lucio Arenano, que tinha votado contra, agora votou a favor, juntamente com a bancada da Folha. E a bancada do MDN, que havia votado a favor na Generalidade, agora votou contra, explica-se. A abordagem de concessão de direito de montagem de equipamento tecnológico de escuta e a abordagem das sanções para as transgressões cometidas por parte das operadoras e pela população em geral precisam de uma reflexão mais aprofundada e enquadramento no quadro da legislação penal e não numa lei avulsa. As escutas telefônicas são um dos casos mais problemáticos e um dos maiores atropelos dos direitos fundamentais dos moçambicanos. Uma anarquia total e completa, a favor e patrocinada pelo regime do dia, se instalou perigosamente nos últimos anos no país. O MDN não pode pactuar com a manutenção e fortalecimento da violação dos princípios que regem um verdadeiro Estado de direito. As outras duas bancadas entendem que a lei está em conformidade. Votamos a favor da lei de telecomunicações porque através desta pretende-se que o consumidor tenha serviços de maior e melhor qualidade e que garanta a salvaguarda dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. As inquietações que existiam no concernente à entidade que devia autorizar as escutas aos suspeitos estão acauteladas ao estar inequivocamente indicado no artigo 63, número 2, que estas só poderão ter lugar quando autorizadas por despacho de um juiz de instrução criminal. Ainda esta quarta-feira, os deputados votaram por unanimidade e na generalidade a lei da aviação civil. A lei nº 21, barra 2009, de 28 de setembro, veio criar o órgão regulador aeronáutico. Contudo, transcorridos mais de cinco anos de vigência da lei retro-mencionada, constata-se haver a necessidade de adequar o atual regime jurídico de modo a garantir a observância das normas, padrões e procedimentos internacionais prescritos pela Organização Internacional da Aviação Civil. O Parlamento volta a reunir-se em sessão plenária daqui a uma semana. O Governo apresentou hoje uma embarcação apreendida em dezembro em atividade de pesca ilegal de atum na costa moçambicana. A embarcação está registrada no Panamá e desde o início do processo, oito tripulantes encontram-se retidos. Uma embarcação de captura de atum foi apreendida 29 de dezembro de 2015 pelas autoridades na costa moçambicana. O navio estava a operar nas águas territoriais moçambicanas sem nenhuma licença para o efeito. Traz uma embarcação de operações conexas de pesca, tinha consigo as artes de pesca de palangre, de pesca de atum. A embarcação está registrada no Panamá. Há algum suspeito, no caso não apresentava consigo as características da própria embarcação, não hasteava a bandeira e não tinha autorização de entrar nas águas de marido. E foi abordado. A abordagem constatou-se que algumas incongruências das declarações do capitão imediatamente foi conduzida ao porto de pesca de Maputo para mais averiguação. Ao abrigo da Lei de Pescas de 1 de novembro de 2013, foi aplicada uma multa de 4 milhões e 400 mil meticais à embarcação e o comandante está interdito de exercer a pesca em Moçambique. Da averiguação que foi feita, constatou-se que houve infrações, nesse caso concreto, operações conexas de pesca. Foi instaurado um processo de infração e do processo de infração resultou uma decisão ministerial que culminou com o pagamento de multa de 4 milhões e 785 mil meticais. A conversão a favor de um fisco, a conversão a favor do Estado da embarcação nessa sete e a interdição do comandante da embarcação de exercer a atividade de pesca em Moçambique por um período de 36 meses. Para além do capitão da embarcação, estavam a bordo da embarcação nessa sete, outros sete tripulantes da Brimânia. Os seus passaportes foram confiscados e os mesmos serão repatriados no final do processo. Uma em cada dez pessoas tem HIV-Sida no país, o que coloca Moçambique como o oitavo país com a maior taxa de seroprevalência por HIV-Sida no mundo. O maior número de infectados são mulheres. A parte de aceleração da resposta ao HIV-Sida. Passam 30 anos após a descoberta do HIV-Sida no país. Atualmente, 1.6 milhões de pessoas vivem com a doença. Controlar e combater a epidemia continua no rol de prioridades do setor da saúde. As estratégias do setor da saúde estão em curso para assegurar que haja pessoal, técnico, capacidade, meios de diagnóstico e medicamentos necessários em todas as unidades sanitárias que oferecem o tratamento antirretroviral. Nazir Abdullah, que falava durante a abertura da sexta reunião nacional do Programa Nacional de Controlo de ITS, HIV-Sida, fez saber que em 2015 foram dotadas novas medidas que colocam o país mais próximo do alcance das agendas internacionais sobre o Sida. Ainda este ano, iremos implementar de forma faseada e dentro das condições que o país dispõe, o protocolo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que consiste no início do TAR, imediatamente após a testagem do paciente, também conhecido por testar e iniciar. Neste sentido, estamos a caminhar para a adoção da Política 90-90-90 recomendada pela ONU-Sida, onde 90% das pessoas vivendo com HIV devem ter conhecimento do seu ser o estado, 90% dos diagnosticados devem iniciar o tratamento e 90% dos pacientes em tratamento devem ter suporção viral, como estratégia para a eliminação do HIV até o ano 2030. A sexta reunião do Programa de Combate ao HIV terá duração de três dias e realiza-se sob o lema Fortalecer as Ações Preventivas e o Acesso a Cuidados e Tratamentos de Qualidade, numa altura em que a ser a prevalência é três vezes mais alta em raparigas dos 15 aos 24 anos. O governo da Itália tem 12 milhões de euros para apoiar os países da África Austral a mitigar os efeitos da seca. O valor foi anunciado pelo primeiro-ministro, melhor, pelo ministro italiano da Emergência, que hoje reuniu com o diretor-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Osvaldo Machatini. O valor disponibilizado pela Itália visa apoiar os países da região a enfrentar os efeitos do fenômeno elnino. Antes de oferecer o apoio, o governo italiano quer conhecer a situação do país, por isso reuniu-se esta quarta-feira com a direção-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Há um plano nacional de resposta ao elnino, que não é só para Moçambique, mas para toda a região, no valor de 10 ou 12 milhões de euros. Viemos aqui para apurar a situação e as necessidades e, quando regressarmos, vamos dividir o valor por diferentes países. O INGC estima que mais de 200 mil pessoas estejam em risco de fome devido à seca em todo o país e diz que o primeiro pacote de ajuda alimentar vai apenas até abril. A informação que temos que carece de alguma validação que será feita por esta equipa que está no terreno é de 222 mil pessoas, distribuídas pelas províncias de Maputo, Gaza, Inhambano, Sofala, Tete e Manica. A assistência basicamente resume-se em cereais e feijão. Temos também parceiros, estamos como viram um bocado com a sua senhora do ministro da Emergência Italiana. Estamos a mobilizar outros parceiros também para a provisão de água, porque há grandes problemas de falta de água nestes locais em que as pessoas estão a atravessar momentos difíceis. O apoio anunciado pela Itália é referente a 2016, mas caso a situação prevaleça, o país garante disponibilizar o mesmo valor para os próximos 12 anos. A académica e docente universitária Ildizina Dias diz que as reformas curriculares estão à frente da formação dos professores. A professora catedrática, que fala no programa Grande Entrevista da STV, sugere um estudo para explicar os altos índices de reprovação no país. A disciplina de empreendedorismo começou no ensino secundário, sem nós estarmos a formar professores de empreendedorismo. E este é um dos grandes problemas que existe nas reformas curriculares em Moçambique. É que a reforma está à frente da formação de professores. Deveria ser o contrário. Nós deveríamos, em primeiro lugar, formar professores para aquelas disciplinas. Então, o que nós tivemos que fazer foram arranjos. Trazer o tema, o empreendedorismo como tema transversal, e dar a todos os nossos alunos da UP este tema para que eles estivessem capacitados. Mas não deveria ter sido assim. Então, nas escolas, o que está a acontecer é que há um professor que vai dar empreendedorismo, teve uma capacitação, aí vem também a questão da capacitação, quando nós deveríamos ter professores formados mesmo, né? Nessa área. O que é que se espera de um aluno de empreendedorismo que tenha um professor sem uma capacitação suficiente para transmitir conhecimentos nessa área? É que depois não fica empreendedor, não é? É que não fica empreendedor. Porque, às vezes, eu penso que esta disciplina de empreendedorismo, ela deveria ter algumas condições básicas. Em primeiro lugar, os professores deveriam ser empreendedores. Em primeiro lugar. Professores com iniciativa, professores com autonomia, professores com motivação. Porque são estas as características principais do empreendedor. É a motivação, é a criatividade, é a iniciativa. Então, o professor de empreendedorismo, em primeiro lugar, ele próprio deveria ter essas características todas. Para que ele possa incentivar o outro. Eu não posso incentivar um aluno quando eu própria não tenho iniciativa. Dezina Dias sugere um estudo para compreender o alto nível de reprovações. Eu já nem quero falar de culpados. O que mais me preocupa neste momento é pensar como é que estão estes jovens. O que é que está a ser feito para estes jovens recuperarem as matérias todas. Neste momento, o que mais me preocupa é isso. Onde é que eles falharam nos exames? Porque isso também ainda não ouvi, não é? Falar sobre em que perguntas, por exemplo, exame de português. Onde é que eles falharam mais? Exame de físico, onde é que eles falharam mais? Porque perante uma reprovação assim tão grande, era necessário, eu julgo. Eu vou falar assim como professora didática, não é? A primeira coisa que se faz é a análise do exame. Esta é uma entrevista a acompanhar na íntegra, logo a seguir, a telenovela Império, no programa Grande Entrevista. Vamos sair agora para um curto e breve intervalo, voltamos já a seguir. O convite está lançado, permanece a desse lado e até já. Direção de hoje, parabéns à direção da STB, pelo fato de ter tido a brilhante ideia de criar este canal da STB Notícias, porque, do meu ponto de vista, terá permitido a que os seus telespectadores, pessoas interessadas, pudessem ter acesso à informação temporal, mas principalmente sobre aquilo que as pessoas pensam sobre o nosso país e até pelo mundo. Conversas soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, há conversa informal. Afinal, o que é um artista? Um artista é um pensador, é intelectual. Há poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta de área. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Regressamos e olhamos para a informação desportiva e a convocatória de Abel Xavier para o embate diante do Gana. Michel, Ricardo Campos e Luiz Miquissoni são os grandes ausentes da convocatória dos Mambas para o jogo de Acre, da dupla jornada de qualificação ao cano de 2017. No sentido contrário, o destaque vai para a integração de Mucuapel, Iloló e o regresso de Simeon Mati Jr. Abel Xavier, selecionador nacional de futebol, chamou 20 jogadores para a operação Gana na dupla jornada que se disputa 25 e 27 de março. Michel e Ricardo Campos por lesão e Luiz Miquissoni por opção técnica são os grandes ausentes de uma lista que inclui o regresso de Simeon Mati Jr. e a estreia de Loló, jogador do Estrela Vermelha de Maputo. Eis a convocatória dos Mambas para a operação Gana. Guardaredes, Suarito e Guirugo, Defesas, Clésio, Zaynadin Jr., Jeitoso, Edmilson e Mucuapel, Médios, Loló, Jair, Geraldo, Simão Mate, Jumice, Gildo, Witness Campbell, Reinildo e Diogo. Avançados, Sonito, Dominguez, Hélder, Pelembe e Isaac. O selecionador nacional diz que não existem lugares cativos na seleção e que esta convocatória espelha a filosofia de jogo que será usada diante do Gana. O critério é muito fácil. Há uma ideia pré-concebida do modelo de jogo e da equipa que eu vou apresentar no jogo do Gana e, portanto, há determinados jogadores que poderiam estar, não estão, por um critério meu de estrutura de jogo, daquilo que eu vou apresentar, mas obviamente são os jogadores que eu tenho em consideração e são os jogadores selecionáveis. A Pelo Xavier diz que é preciso ter respeito e não temer o adversário, tendo sempre em mente que é possível vencer a partida. Não há dúvida nenhuma que nós devemos respeitar todos os adversários, mas o respeito não significa receio, o respeito não significa medo e, portanto, vai ser em conjunto e com estes objetivos de irmos lutar pelo melhor resultado e o melhor resultado é a vitória. Vamos ser uma equipa, no meu ponto de vista, corajosa e de afrontar o adversário com o objetivo de ganhar o jogo. No confronto direto entre Moçambique e o Gana, os Black Stars levam vantagem com quatro vitórias e um empate. A seleção nacional de futebol, os Mambas, parte na próxima segunda-feira para Acre, onde vai defrontar na quinta-feira a sua similar do Gana. Os convocados iniciam o estágio no domingo, sendo que os que jogam fora de portas vão integrar a seleção já em Acre. Todos partiremos no dia 21. Para os atletas que estiverem fora do país, que têm jogo também ao fim de semana, alguns jogam sábado, outros jogam sexta, e se jogarem ao sábado ou sexta-feira, deslocam-se diretamente para o Gana. Portanto, não há possibilidade nenhuma dos que estão mais longe de Moçambique chegarem a Maputo para partir todos juntos. significa que no dia 21 todos vão se encontrar em Gana. Com a excepção de alguns atletas que jogam na África do Sul, que jogam mais cedo, vêm a Maputo, para depois embarcar com a equipa. De dizer que o jogo, como já tinha mencionado, é no dia 24. No dia 25 é o dia da chegada a Maputo, para depois realizar o jogo no dia 27. Portanto, restarão apenas um dia inteiro, que é o sábado. e mais são estes condicionalismos que temos. Os Comitês Olímpicos de Moçambique e de Portugal assinaram esta quarta-feira o Memorado de Entendimento que visa a troca de experiências entre as duas instituições e a promoção de estágios de atletas olímpicos nacionais em Portugal. Para Moçambique, esta é uma oportunidade para enviar atletas e treinadores nacionais para Portugal, em estágios, com vista a participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Para além de atletas e treinadores, o Comitê Olímpico de Moçambique pretende enviar pessoal do seu quadro para a formação. Temos tido acordos que já permitiram os nossos atletas irem a Portugal para a preparação. Agora, neste momento, há uma nova componente que entra nesse acordo, que é a formação do pessoal que trabalha dentro do Comitê Olímpico. Ainda no âmbito desportivo, este acordo prevê que os atletas paralímpicos possam estagiar pela primeira vez em terras lusas. Os nossos paralímpicos pela primeira vez e através dos conflitos olímpicos irão fazer um estágio em Portugal. Portanto, o Comitê Olímpico não vai organizar esse estágio porque não é só área, mas vai intermediar um Comitê Paralímpico de Português no sentido de que os dois atletas para que possam fazer a sua preparação em Portugal. Do lado português, para além do reconhecimento que é dado ao Comitê Olímpico de Moçambique, o memorando vai possibilitar fazer a monitoria das ações desenvolvidas pelos dois órgãos. A nossa obrigação é ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance, é cooperar naquilo que estiver dentro das nossas possibilidades, é ajudar naquilo que consideram que é necessário, mas também à área de estágios de preparação para os vossos atletas. Esta visita de José Manuel Constantino inseria-se no programa de inauguração da nova sede do Comitê Olímpico de Moçambique, que ficou adiada por um mês devido à ausência de um membro do Comitê Olímpico Internacional. Saímos para mais um breve intervalo, voltámos já a seguir, mas antes da previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas do país, Maputo, com 31 de máxima previstas para o dia de manhã e uma mínima de 23 graus, para a Seixáia a previsão de 32 graus Celsius de máxima, uma mínima de 23, para a Inhamban uma máxima de 33 graus Celsius e uma mínima de 25 graus. Para a Cidade da Beira a previsão de 32 graus Celsius de máxima, mínima de 27, para a Ximoio a previsão de 30 de máxima, mínima de 22, para a Kiliman, dia quente 35 de máxima, mínima de 26 graus, para a Tete mais quente ainda com 37 máximas previstas e uma mínima de 26 graus. Na chamada capital do norte de Nampula, máxima prevista de 33 graus Celsius, mínima de 18 graus, para a Pemba também um dia quente com 33 de máxima, mínima de 26 e para a Xinga mais uma vez a cidade mais fresca do país, 25 de máxima, 18 de mínima. STV também é disposto. Um grande abraço de parabéns à STV pelo seu segundo aniversário. Estão a crescer, é ótimo. Criaram uma excelente alternativa para caminharmos para a frente, naquilo que é o mundo da televisão e da comunicação. Seguimos e olhamos agora para as notícias do estrangeiro. A polícia alemã já descartou a hipótese de ter sido um ataque terrorista à explosão ocorrida esta terça-feira de manhã, à hora de ponta, numa das principais vias do centro de Berlim. As autoridades estão agora a apontar a investigação para uma eventual execução entre grupos de crime organizado da capital germânica. Uma pessoa morreu na sequência da explosão. A vítima era já conhecida das autoridades por suspeitas de envolvimento em tráfico de droga, jogo ilegal e falsificação de dinheiro. Após a explosão, o homem ainda saiu do veículo, mas morreu no local. O carro ficou danificado, sobretudo no lugar do condutor, não tendo a explosão afetada à zona circundante da viatura em movimento nem há feridos a registrar. Estamos a assumir que houve um assassinato com uma bomba colocada sobre o carro, afirmou Martha Steiner, porta-voz do Ministério Público de Berlim, o qual confirmou que a vítima estava a ser investigada desde 2008 por suspeita de vários delitos. A nossa presunção é que este caso está ligado ao crime organizado, adiantou Stendler, afastando a teoria de um ataque terrorista. A explosão terá sido ouvida no raio de um quilómetro, de acordo com algumas testemunhas. Uma residente próxima do local afirmou que o edifício teria vibrado com um estrondo. O carro foi impulsionado no ar pela explosão, ainda terá percorrido umas dezenas de metros, embatendo num Porsche estacionado na via antes de se imobilizar. Os confrontos entre forças de segurança e rebeldes curdos voltaram a intensificar-se esta segunda-feira à noite no sudoeste da Turquia. Pelo menos quatro pessoas morreram, alegadamente, três elementos do grupo terrorista PKK e um soldado turco. Os confrontos aconteceram após ter sido reativado pelas autoridades recolher o obrigatório nesta região de minoria curda na sequência do atentado de Domingo em Ankara, o qual levou o presidente Recep Tayyip Erdogan a anunciar o desejo de redefinir o conceito de terrorismo. As autoridades turcas acreditam que o grupo terrorista Partido dos Trabalhadores do Corudição está na base do ataque na capital e pode ter tido ajuda local. Não há diferenças entre um terrorista com uma arma na mão e as pessoas que abusam do respectivo título e posição para colocar tudo à disposição dos terroristas para que estes concretizem seus objetivos. Pode ser académico, jurista, escritor, jornalista ou diretor de uma NG. Isso não muda o fato de que este homem ou esta mulher seja um terrorista, afirmou o presidente turco reforçando a pessoa que puxa o gatilho ou que rebenta uma bomba é um terrorista, mas quem torne esses ataques possíveis também. Por isso, devemos alterar a definição de terrorismo no Código Criminal. Com esta redefinição, Erdogan parece pretender justificar o aparente desejo de agarrar também alegados cúmplices do PKK. O presidente já pediu inclusive ao Parlamento turco para levantar a imunidade por exemplo de Selahattin Dmitrys, o líder do HDP, o partido curto com assento parlamentar. Os residentes da capital turca revelam medo de que novos ataques se sucedem. É o caso de Necla Sara. Sinceramente, não tenho grande esperança de que este tipo de ataques tenha um fim. Sou pessimista. Acredito que isto pode repetir-se. A bomba de domingo foi acionada a partir de uma viatura em movimento junto a um autocarro e a uma paragem dos transportes públicos em Ankara. Foi o terceiro maior atentado suicida na capital turca nos últimos cinco meses. Está em curso uma caça ao homem em Bruxelas depois da polícia ter sido recebida de tiro durante uma rusga ontem na capital belga no quadro das investigações aos atentados de Paris informaram as autoridades. Segundo a imprensa local quatro agentes ficaram feridos no tiroteio com homens armados que se puseram em fuga por entre os telhados das habitações. Um suspeito foi entretanto abatido e outros dois continuam em fuga. O homem abatido será um belga de origem marroquina afirmam as mesmas fontes. Três polícias belgas e uma mulher polícia francesa ficaram feridos na operação na capital belga informaram as autoridades. Um perímetro de segurança foi instalado em parte do bairro de Forest no sul de Bruxelas para facilitar os trabalhos da polícia nesta vasta operação antiterrorista em que as autoridades belgas contam com o apoio de elementos da polícia francesa. Testemunhas dizem ter ouvido dois tiroteios com cerca de meia hora de intervalo. Um residente afirma ter escutado a segunda troca de tiros próximo de uma igreja e de uma escola depois do autocarro onde seguia ter sido evacuado. Segundo a imprensa francesa as autoridades pensavam que a casa onde iam realizar a busca estaria vazia.